Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês aqui mais uma novidade sobre Revelation Online. O terceiro Closed Beta foi anunciado e ele começa no dia 19 de janeiro agora e termina no dia 2 de fevereiro. Agora você pode atingir o nível máximo 69, usufruindo de várias novidades. E se você jogou o Closed Beta 1 ou 2, vai poder continuar com o seu personagem no mesmo nível. O Closed Beta 3 chega com novas dungeons, novas áreas de eventos e muito mais. E se você quiser participar, provavelmente eu possa trazer pra vocês algumas keys aqui no canal através de live stream. Então já se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade. Agora vamos lá então, as novas dungeons disponíveis aí, vai ter uma continuação da Desert Shine com 4 novos bosses e 4 níveis de dificuldades diferentes dependendo do seu nível. Um exemplo, fácil, normal, hard, alguma coisa assim. Ele vai ser um pouco mais difícil de você fazer, beleza? Então essa continuação se chama Grand Bulwark. Isso vai ser muito interessante, porque muita gente estava aguardando isso para o PvE, as novas dungeons, as novas missões e assim por diante, beleza? Max Citadel, maquinário, com 5 novas dificuldades a partir do nível 60. A sua função é proteger no honor do ataque das máquinas que tentam dominar o mundo. Isso pode ser muito interessante, mas você só pode fazer a partir do nível 60. Como eu disse, o nível máximo nessa atualização, nesse Closer de Beta 3, é o nível 69. Tower of Pains. Se você curte um desafio bacana e você pode jogar aí com amigos, tá? Você pode montar uma party de até 5 players. Você poderá avançar e testar suas habilidades, sendo desafiado pelos 7 andares disponíveis com bosses incríveis. Se vocês falharem dentro de 30 minutos dentro da Tower of Pain, não garantem cosméticos exclusivos da própria Tower. A Tower of Pain vai estar disponível para o nível 50 no fácil, 59 no normal e 60 no difícil. E possivelmente cada nível desse pode te dar um cosmético diferente, né? Então vale a pena você juntar a galera e jogar na Tower of Pain. Misty Hollow recebeu mais uma dificuldade para o nível 60, que pode ser realizado com até 10 pessoas. Essa é mais uma dungeon que vai estar aí com atualização dentro do jogo. Trial of Four Kings. Esse Trial Single Player agora oferece um desafio mais difícil no nível 65. Você pode competir com outros jogadores e aparecer no placar de classificação. E você pode conquistar aí também acessórios cosméticos de tempo limitado. Isso é muito interessante. A Trial já é aí um exemplo de dungeon dentro da Revelation Online. Todo mundo gosta de fazer, todo mundo gosta de desafio. E eu acho que o Trial of Four Kings é uma das dungeons mais interessantes aí. Fora agora, né? Tower of Pain. Agora, se você é forte o suficiente para enfrentar as criaturas nos dois novos andares da Oneiric Trials, se conseguir passar, você vai conquistar mais XP e vai conseguir subir de nível rapidamente. Então essa é mais uma atualização para você. Dois novos andares na Oneiric Trials. Agora vamos para as missões. Temos três missões disponíveis novas, que eu acredito que o pessoal da guilda vai curtir bastante. Sistema de guilda de aventureiros. Você pode verificar os quadros de avisos em torno da cidade no Honor para participar de novas quests a partir do nível 50. Você faz o seu registro e você é recompensado aí com presentes incríveis. Solicitações de boletins de facção. Semelhante às missões de boletins da guilda de aventureiros, você pode aceitar essas quests se tiver nível 50 ou superior. Cada região individual por facção tem seus próprios pedidos. Mas seja rápido, se você quiser aí agradar o pessoal da facção, as missões de boletim de cada região são limitadas a um montante específico. Rissons Grief é mais uma missão que a partir do nível 40 você consegue fazer, juntando aí uma equipe de 3 a 5 pessoas, onde você pode enfrentar 6 pecados nesse evento diário. E pode seguir aí para a Immortal Annex, para derrotar vários monstros diferentes e você pode recolher alguns tokens. E esses tokens aí você consegue algumas recompensas, beleza? Agora vamos lá para uma novidade interessante que chegou aí, vai chegar no Closed Beta 3, o novo mapa, Fiery Fun Land. Esse mapa tem uma temática de parques de diversões do País das Fadas. Você pode participar de minigames diários para obter recompensas insanas. Eu não sei como que vai ser, se vai ser fechado, single player, vai ser com todo mundo junto, se vai ser em paris, se você pode entrar nesse mapa com bastante gente. Eu não sei como vai ser porque não tem explicação, mas é um mapa bem legal, parece que é bem divertido e muito colorido, beleza? Bom, agora para você que está aí aflito, querendo saber mais sobre PVP dentro do jogo, eles colocaram algumas notas falando sobre o PVP que virão agora no Closed Beta 3. E serão introduzidos novos modos para jogadores do nível 49 ou superior, que inclui aí Ilha da Morte, 3 vs 3 Arena com Classificação, Mata-Mata, Guerra de Facção, Guerra Territorial e Sistema de Comerciante. Eu estou aqui no aguardo, como eu disse para vocês, de algumas keys, então provavelmente se eles me mandarem um e-mail, eu vou fazer aqui alguns sorteios para vocês durante as lives, tá? Então fiquem ligados aí no canal, se inscrevam, me sigam nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, para você receber as notificações aqui do canal. Clica no sininho aí do canal também, que você recebe no seu e-mail ou no seu celular quando sair alguma novidade sobre Revelation Online ou outros jogos que eu trago aqui no canal para vocês, beleza? Eu pretendo trazer live stream do Closed Beta 3 de Revelation Online, então a gente se encontra aqui a partir do dia 19 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, eu vou ver qual vai ser o conteúdo que eu vou trazer para vocês, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui o vídeo, deixa aí nos comentários a sua opinião, falando sobre Revelation Online e se você está guardando o Closed Beta 3 do Revelation, logo logo o jogo vai ser lançado, então já é uma experiência diferente de chegar até o nível 69, não é um jogo muito difícil de você evoluir, porém, muitas coisas para ser feitas em quests, para quem curte PvE, o jogo está bem interessante, bem completo, beleza? Então aí, se reúna com a sua guilda e vamos jogar o terceiro Closed Beta, você que ainda não jogou pode ter uma nova experiência jogando o Revelation Online através dos sorteios que eu vou fazer aqui no canal de Kiz assim que possível, beleza? Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, um forte abraço para vocês e até mais pessoal, tchau, tchau!